Música Salve o canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu ser o nosso canal. Bem-vindos agradecendo a vocês, mais um vídeo que eu vou ver no GTA Online, desta vez iremos falar umas notícias aí muito importantes. Se você gosta de GTA Online, deixa o like aqui embaixo do vídeo. Vamos chegar a 500 likes nesse vídeo o mais rápido possível, então deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal Gamer Luigi caso você não seja inscrito ainda. Tem o botão vermelho ali embaixo, o botão inscrever, se tem no celular, no computador, no tablet, só apertar nele que você acompanha tudo de forma gratuita na sua box do YouTube. Então deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando que amanhã a GearBest vai estar com promoção de Black Friday, vai ter promoção de até 60, 70, 80% de desconto e também você vai poder ganhar um celular, um Xiaomi Mi 6 e um tablet da Teclast. Vou deixar o link na descrição, então amanhã, não é hoje, tá bom? Dia 19, amanhã dia 20, vai começar as promoções e vai até o final do mês com promoção todo dia, tá bom? Então entra no link na descrição, a GearBest patrocinadora oficial do canal Gamer Luigi. E é o seguinte, meus amigos, vamos falar aí sobre o vazamento de 3 carros, 3 veículos que vazaram da DLC de Natal e os seus preços. É um absurdo, já vou adiantando pra vocês. É o seguinte, vou deixar o link na descrição, tá bom? No PSB, onde foram deixados os códigos e também vou deixar na tela aí pra vocês verem, beleza? Bom, temos 3 veículos, não dá pra identificar o nome porque são 3 variáveis de programação, só que um tá custando 6.500.000, outro tá custando 3.500.000 e outro tá custando 7.000.000. Eu não sei, assim, aí fica aquelas dúvidas, porque a programação não deixa específico aí ser o preço real dele, de quando você comprar ele normalzinho, ou ele tunado, quanto você vai gastar ou coisas do tipo, ou são variações do mesmo veículo. Não dá pra entender esse código direito, porque não tem aí as variáveis declaradas com os nomes reais, só tá o preço aí, supondo que seja até mesmo veículos, podem ser outras coisas. Mas vamos colocar como veículo, porque geralmente veículos custam dessa maneira, né? Isso aí foi vazado no PC, então, ah, Luigi, é da antiga? Não, é do PC, e nem do PS4 da Xbox One vazou, mas com certeza se lançar no PC vai lançar nas novas gerações. Foi vazado isso daí nos fóruns do GTA Online, então toda coisa que vaza lá, geralmente uma hora ou outra acaba colocando, mesmo sendo demoradas as coisas. Lembra quando vazou o Vigilante? Eu sempre falo isso, porque eu fiquei indignado, demorou dois meses pra Rockstar colocar o Vigilante no game, e colocou de uma maneira tão horrível, tão chata, que eu não gostei, eu não me senti feliz em jogar, porque lançou no meio de uma outra atualização, que era uma atualização, e já tinha vindo uma outra antes, foi uma bagunça. E tomara que a Rockstar Games não faça uma bagunça com isso aqui também, tá bom? Não tem muito o que comentar sobre esses valores, a gente já meio esperava valores desse tipo, e provavelmente vai ser isso daí, porque ultimamente tá tudo caro. Eu fiz um vídeo há um, dois dias atrás, não lembro, sobre os preços, tá um absurdo. Tá cada vez mais caro pra você comprar o Shark Card pra sustentar o GTA Online, a gente sabe muito bem que as políticas da Rockstar Games, da Take-Two em geral, mudou muito, desde que quando lançou o game lá em 2013, né? E aí disponibilizou, veio aquele boom em 2014, jogando um monte de gente, isso e aquilo, DLC, glitch, livestream, YouTube, começou aquela, bombou tudo, e hoje em dia não tá tão assim. Então ela faz esses esquemas pra conseguir sustentar ainda o game, tá bom? Quando tiver mais informações envolvendo a nova geração, e também a antiga, se vinha aí informações sobre se vai ativar a atualização, etc., eu vou trazer aqui no canal, então deixa o like pra eu trazer mais vídeos aqui, e se inscreva no canal também pra acompanhar quando eu lançar o vídeo, né? Deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. E lembrando que amanhã a GearBest, né, vai dar aquele jeitinho aí pra você comprar aquele presente de Natal. Então, muito obrigado pela sua mobilização, tamo junto, e é nóis!